Muita gente pensa que arquitetos só criam construções grandiosas, mas eles também oferecem soluções acessíveis para todos. Eu gosto muito de morar aqui, por ter tudo perto. Quando nós adquirimos esse apartamento, um dos motivos foi o baixo custo. Hoje o nosso imóvel está valendo muito mais do que quando nós compramos e não pretendemos sair daqui nunca. Aqui nós podemos viver e não só morar. Arquitetura e urbanismo, o direito de todos. 15 de dezembro, dia do arquiteto e urbanista. 15 de dezembro, dia do arquiteto e urbanismo.